Boa noite galera, são 8 horas e 53 minutos Aqui é uma cidade de Uber, hoje é terça-feira Eu vi hoje um vídeo do Marco Porfim E admiro muito os vídeos dele, a colocação que ele faz Agora eu peço desculpa porque dirigir e filmar não é minha praia Então atenção, cai um pouco, eu devo nem fazer isso Então, eu vi um vídeo que ele pediu para o atual presidente Michel Temer Declarar guerra, declarar guerra, isso é uma guerra interna Na guerra com outros países que eu devo que eu consegui entender Eu admiro muito o Marco Porfim Mas o problema do Michel Temer é que ele não só... Também é um problema como ele faz parte do problema Nossa, eu tô vermelho Ele faz parte do problema Ele para poder fazer... Ele para poder declarar guerra interna Ou intervenção Ou... O que for Ele vai ter que fazer uma das maiores delações Apesar da idade dele e tudo Eu não sei se ele teria colhões para fazer isso Porque para ele fazer... Declarar guerra Ou pedir intervenção Ou resetar o Brasil Democraticamente Ele pode fazer um golpe Um golpe mesmo Isso não é constitucional Isso é antidemocrático Mas para ele pedir isso Ele tem que ser muito macho Macho mesmo Ele ao mesmo tempo vai ser homem pra caramba Entendeu? Porque quando ele fizer isso Muita coisa vai vir contra ele Mas claro Ele faria... Ou ele faria, digamos assim Um acordo Um pouco de uma delação Um tipo de acordo Tentaria pegar os crimes dele Ele poderia tentar jogar Jogar lá de baixo do tapete Porque não tem como jogar Embaixo do tapete Quando você faz um acordo militar Como foi feito No período militar Que houve um acordo entre os militares E os esquerdistas Mas o cara está junto Que houve um acordo entre os militares E o que foi feito Que houve um acordo entre os militares Um pouco dessa aí Tô tentando avisar o cara, tá um cara todo apagado, e o cara não tá assim, tá nem aí, eu tô na Huawei. Bom, então como eu tô falando, o cara tem que ser muito macho, entendeu? Ele vai sofrer as penas como presidente da república, entendeu, crime de traição, um monte de coisa, e o tiro, não sei se vai sair pela culata, entendeu, mas eu acho que vai ser um tiro pro povo brasileiro, um tiro positivo. E já tem, hoje não tem uma militância, não sei se tem, entendeu, e a gente sabe que o próprio dentro do PMDB, já tivemos já há um tempo, temos não, se mal te falar, tem uma diferença, entendeu? Dentro do PMDB, o PMDB, o próprio impeachment da Dilma, teve uma galera que dizia que sim, uma galera que dizia que não. Então, o problema dele se deliberar, fazer isso, estaria contra o próprio partido, mas ele pode fazer isso, ele pode convocar a imprensa a falar em rede nacional, e de rede nacional, ele convida os chefes dos três poderes, das forças armadas, dos três poderes, e dali começa, mas ele teria que fazer um acordo super, super, não vou dizer secreto, mas ele tem que fazer um acordo muito bom com as forças armadas, porque ele, pra fazer isso, eu tô falando no caso de um pedido de intervenção, que é um pedido dele se juntar com as forças auxiliares, que é a polícia federal, militar, conceito, ele não tem esse poder político, ele não tem essa força política pra fazer, porque pra isso acontecer, pra isso acontecer, pra isso acontecer, ele tem que fazer um monte de dinheiro, entendeu? Força política pra votar, liberação de ferva, da carta branca, dizem que, ah, que essas forças auxiliares, elas trabalham independente, é um trabalho independente, entendeu? E aí, pra chegar, pra chegar numa carta branca, entendeu? É complicado pra caramba, então, o único jeito, tá? Então, o que eu entendi pelo Marcos, é isso, ele tenta dar poderes às forças auxiliares, que não consegue, tá? Não vai conseguir, até o Bolsonaro, na minha opinião, o Bolsonaro entrando hoje, sim, o Bolsonaro tá criando uma militância, aí sim, o Bolsonaro hoje, ele tem muito simpatizante dentro do nosso, e como tem, das forças armadas, das forças auxiliares, sim, o Bolsonaro consegue, entendeu? Independente com dinheiro ou não, o Bolsonaro bateu na mesa, falou, ó, pega todo mundo, mas nem o pessoal vai pegar, agora o Temer falar isso, pega todo mundo, o pessoal vai falar, ó, tudo bem, troca, quem sabe que o Temer não é patriota? Não é patriota, é político, entendeu? Então, o único, a única via que eu vejo pelo atual presidente da República, o Temer, é, medir a intervenção, entendeu? Medir a intervenção. E claro que geral vai tentar ferrar ele, na mesma hora que ele pede a intervenção, ele faz acordo com os militares, você não pode, pode fazer esse acordo, entendeu? Afrouxar, digamos assim, afrouxar o lado dele, mas ele vai ter que aguentar todo mundo, entendeu? Ele vai poder ser preso, nem só pode como deve ser preso, mas ele, pela idade dele, ele pode ter o fechamento, ficar em casa, mas o bem que ele vai fazer a nação entregar todo mundo, pode falar, isso vai ser um bem maior. Para a esquerda, claro, para a esquerda, ele vai ficar dado com um dos maiores X9, entendeu? Uma parnação de bem, o povo brasileiro, ele vai ser o salvador, digamos, da pátria, entendeu? O salvador da pátria, e essas coisas têm que ser muito bem pensadas, até mesmo, porque o Temer depende, o Temer pensa, não pensa sozinho, e outras pessoas pensam em outro campo também. Se o Temer fosse uma pessoa, tivesse já uma militância e conseguisse pensar sozinho, no sentido como outros candidatos, outros políticos, eu acho que conseguiria, tá? Mas Temer não passa nenhum tiquinho de segurança patriota para os militares e para as forças auxiliares. Temer, no atual cargo, ele consegue mandar, sim, por ser presidente, mas tirando a presidência da República de Turma, ele não manda nem na casa dele, tá entendendo? Temer não consegue, não, né? Temer não consegue, não, né? Temer não consegue, né? E esse é o X aqui, sim. Eu gostei muito do vídeo, Marcos, mas é essa questão, a questão é que envolve, que o atual não tem poder e moral pra fazerem, Ah, mas ele é presidente, ele pode? Pode. Aí o pessoal fala, caraca, o Silvio tá maluco. Esse cara tá doido. Entendeu? E só se ele for bastante, como eu falei, muito bom mesmo pra fazer. Bom mesmo. Entendeu? Aí ele vai mostrar quem ele é. Mas ele vai romper. Nossa, o ciclo de amizade dele, aí fica no lado pessoal. Entendeu? A ciclo de amizade dele todo. Entendeu? Tá envolvido. Ele tá envolvido, até a empregada dele deve estar envolvido. Entendeu? Então é muito complicado. Isso acontecer. Entendeu? E não tem general nenhum com colhojo que possa garantir, entendeu, a defesa de Temer. Pode afluxar um pouquinho, mas não tem. Não acho que nem nenhum general. Porque até mesmo os atuais, os cabeças militares, alguns estão comprometidos. Esse é o problema. Tem, tirando só mesmo a marinha. Mas é uma galera que não tá lá no topo. O topo tá um pouco faz abaixo, assim. Esse, assim, bota o meu mão no fogo também, do exército, da aeronáutica. A gente pode colocar a mão no fogo. Mas o que estão lá no topo, ele é fundido. Ele vai tomar um tiro, não. Desculpa. Não é desculpa. É uma opinião. Eu tô dentro dos Estados Unidos. Dentro dos Estados Unidos, a primeira emenda me garante. Não só liberdade, como a liberdade de expressão. Então, hoje se teme, abre a boca, fala alguma coisa e ele morre. Que a esquerda mata ele. O poder mata ele. Então, ele não pode fazer isso. Eu teme isso pra ele tentar fazer isso. Por ele não ter poder político. Não ter poder de militância, não ter nada. Ele teria que estar fora. E ele fora, ele, ele, vou supor, deixa de ser presidente. Aí entra o substituto dele. Deu? Ele não consegue fazer nada. Tá? Não consegue fazer nada. Ele simplesmente um parasita que tá lá, simplesmente enfeite. Tentando tampar um buraco. Tentando estampar um buraco e tampar um outro, que é atual, que o antigo presidente fez. E que o antigo presidente também fez. Que foi o Lulielo Zero. E que é o qual que eu dei no início do vídeo e falei. O teme que é também um problema. Ele é o problema. Entendeu? Também faz parte do problema. Então, não vejo nada a não ser... Eu falo muito. Eu tô aqui nos Estados Unidos. Então, eu só espero 2018. Uma coisa que eu tenho pra dizer é esperar 2018. E eu sei que sim, a atual presidência da República, a presidente, vai cair. Vai ser pitmada. Não tem como que o povo brasileiro não vai engolir. Porque, se ela não for pitmada, aí sim, algo de ruim pode acontecer. Pra os atuais governantes. O povo brasileiro não aguenta. O povo brasileiro foi roubado pra caramba. Entendeu? Se os militares entrarem hoje, não acontece nada com o povo brasileiro. Vai até melhorar. O povo brasileiro tá de sal cheio. Se roubado. Tá sendo roubado assim, já na cara. Então, o povo brasileiro, o que vier de bom, o povo já tá começando a se tocar pelas histórias. Que eu tô dizendo que a época militar foi uma época economicamente boa pra caramba. Segurança foi boa pra chuchu. Então, é assim, né, caramba, tá? É assim. Naquela época, o que eu via era ladrão de roupa de varal. E eu morava num novo. Viu? Eu morava numa área que, hoje eu sei que tem grau de violência, assassinato e tudo mais. Naquela época, o que a gente ouvia mais era ladrão de roupa de varal. Então, é isso. Essa é a minha opinião. Quem não gostou, eu só lamento. Eu tô no território americano, posso falar da minha opinião. E eu tenho pena lá do Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro? O... Ô, meu filho. Bolsonaro, simplesmente, expressar a opinião dele como parlamentar. Ele está sendo indiciado. O Supremo tá na cola dele, porque sabe que ele, em 2018, é um grande concorrente. E... Ele é ficha limpa. Estão querendo sujar ele. Mas sujar com besteira. Entendeu? E é isso. Se Bolsonaro cair, aí eu já... Aí já vai cair um monte de coisa também, no sentido de... Se ele for atingido. Porque ele... Porque ele tem discussão de pistas. Ele é bem muita boa vontade. E Bolsonaro, assim, no sentido de cair, ele não cai, não. Então, mesmo tentando prejudicar ele lá no congresso, eu acho que ele tá mais se fortalecendo. Entendeu? Porque... Entendeu? Toda acusação que estão fazendo contra ele, ele, pela história, ele já vem combatendo. Ele é um dos únicos de combate à violência, aos trupos. Entendeu? Qual é a outra mesmo que eu esqueci? Ah, a apologia à tortura. O Bolsonaro sabe qual é a apologia à tortura que ele apoia. Ele sabe. Entendeu? O povo sabe. Entendeu? A tortura dos criminosos, dos vagabundos, isso sim. Entendeu? Aí que pegar aquilo ali, botar que é a tortura pro povo de bem. Nossa, aquilo ali não engole, não. O povo brasileiro sabe muito bem. Entendeu? Então é isso. Moral da história. Temos um suposto presidente com culhões. Pra assumir a presidência em 2018. E temos um atual presidente que não tem culhões, nem tomando uma caixa de Viagra pra botar moral no país. Essa é a minha opinião. Tá? E marco um bom fim. Parabéns pro seu vídeo. E esse meu vídeo é um vídeo de comentários e respostas. Um abração, meu amigo. Tchau. Tchau.